Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje mais um episódio pra gente falar sobre a questão do limite de dados na internet, né? É, que vocês sabem nos últimos episódios aí, eu já fiz tantos vídeos sobre isso e não vai parar até a gente conseguir alguma coisa, mas recentemente houve uma determinação que a Anatel cagou, foda-se o povo brasileiro, e que vai deixar a Vivo e suas amigas fuderem com todo o povo brasileiro, é basicamente isso, né? É, que vai limitar os dados da internet por um limite pifio, onde ninguém vai conseguir mais fazer nada do que quer basicamente na internet. Você vai ter uma semana na internet e depois você vai ter que pagar mais se você quiser usar. E o Senado Federal, nosso órgão liderativo maior, né? A Higher House, Upper House, sei lá. Eles, diversos senadores falaram contra isso e eles fizeram uma pesquisa pra ver o que o povo dizia sobre essa pesquisa. E pasmem, né? A pesquisa foi feita com mais de 600 mil pessoas, né, na internet, chegou à conclusão chocante de que 99% das pessoas que responderam as perguntas são contra o limite de dados na internet. É mesmo? Sério? Eu não precisava fazer essa pesquisa pra saber disso? Né? E eu não duvido nada que esse 1%, né, seja a bote das operadoras. Mas ele, outra coisa também, tipo, eu vou deixar o link na descrição, foi uma pesquisa extensa com diversas coisas, tipo, todas a favor da internet. Contra, os brasileiros foram contra a decisão de blocar WhatsApp, os brasileiros são contra a internet limitada, os brasileiros acham que a internet limitada vai foder com ele. Não tem que ser muito inteligente pra saber disso, que a internet limitada vai foder com todo mundo, né? Então 99% foi contra. A Anatel abre as pernas para as operadoras, porque a Anatel, né, é a Agência Nacional de Telecomunicações, eu já trabalhei junto com a Anatel, porque eu trabalhei na Oi, uma época, eu vi o quanto que a Anatel fodia com o consumidor e também com as operadoras. Tipo, a Anatel, ela fode com todo mundo, basicamente. Mas quando ela tem que abrir as pernas pra alguém, ela abre as pernas para os operadores, né? Porque são elas que pagam as campanhas políticas, são elas que fazem o lobby, né, de quem é presidente da Anatel e tal. Então eu acho que pra gente começar a brincadeira, né, pra alguma coisa ser feita, o senhor que é o presidente da Anatel agora, que eu não sei nem o nome do cidadão, tem que ser imediatamente exonerado. Pra começar. Pra começar. Porque um cara que tá numa agência, que em teoria, a gente sabe que não é, porque qualquer coisa que o governo faz, qualquer lei que o governo faz, só serve pra proteger e ajudar o próprio governo, e foda-se pro Brasil, a gente sabe disso. Mas, em teoria, a Anatel serve para regular as companhias telefônicas em favor do consumidor, em favor do povo brasileiro. Então se esse cara está a favor dos operadores e contra o povo brasileiro, um negócio que vai prejudicar em massa milhões de pessoas, esse cidadão não está apto pra ser presidente da Anatel. Então a primeira coisa tem que ser isso. A primeira decisão que tem que vir do Senado é tirar esse cidadão que é o presidente da Anatel e botar alguém que realmente está interessado no que o povo brasileiro quer. Eu sei que isso é quase impossível de acontecer, porque sai um político, entra outro, todos só querem botar no teu cu, mas fazer o quê? Pelo menos alguma coisa a gente tenta, né? Não é isso aí que a gente está fazendo agora? Tipo, a gente tirou a Dilma, aí entra outros filha da puta, tira o filha da puta, vai tirando, mano. É assim, a gente não pode deixar a filha da puta ficar aí. Vai tirando, vai prendendo, vai fudendo com todo mundo, sei lá, vai que uma hora salva. Eu não sei, sabe qual é? O que eu sei é que não pode deixar do jeito que está. E o que acontece? Existem muitas, muitas leis absurdas regulando as agências de telecomunicação, principalmente no quesito infraestrutura. E é por isso que a infraestrutura no Brasil é um lixo, porque tem tanta regulação que fica muito caro pra você fazer um cabo numa rua, você tem que gastar o lucro de três anos, entendeu? Então, tem esse detalhe. E isso prejudica os operadores, é óbvio. Mas não pode ser no custo do brasileiro. A burocracia não pode ficar no custo do povo. A gente já está com a internet, a gente... Ai, outra coisa, e aquele marco civil na internet, aquela merda? Que eu fiz vídeos e vídeos aqui nesse caralho, nesse canal, falando que esse marco civil não ia servir pra porra nenhuma, a não ser pra ajudar o Estado. Porque, por enquanto, a única coisa que eu vi esse marco civil fazer foi bloquear o WhatsApp. Foi só pra isso que serviu. Não era pra proteger o povo brasileiro, proteger a internet brasileira? Cadê? Esse marco civil na internet é pra porra nenhuma, a não ser pra dar mais poder pro Estado censurar você. Mas isso é outra história, foi uma tangente. Então, é... O Senado viu isso. Eles viram a conclusão. Então vocês vão fazer o que agora, senhores senadores? Vocês fizeram essa pesquisa pra quê? Foi só pra ficar bonitinho? Ou é sério? Porque o povo falou. 99%. Eu nunca vi uma coisa dessa. Pesquisas na internet, com essa quantidade de gente participando, mais de 600 mil participando, 99% contra, eu nunca vi uma coisa dessa na internet. Algo tão unânime quanto isso. Então tá na hora de agir, né? Eu realmente tô esperando que algo aconteça e as operadoras sejam proibidas de limitar a nossa internet. Porque o povo brasileiro já é fudido demais pra ter mais essa no nosso rabo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí